mais um belo dia em montreal levando pouco essa aqui é minha rua onde eu moro meu carro tá, esse aqui não é meu carro eu vou colocar aqui aqui eu vou colocar aqui um do que eu vou colocar aqui do que eu vou colocar aqui aqui vêm lá Bangu fazendo 40 graus, chovendo todo dia E aqui tem dias que está batendo menos 20 Aí minha rua